Meus coleguinhas do Jardim do Ed, ainda estamos aqui no Jardim Botânico Musa Está aqui a florzinha ora por mim, né? Percebe por mim Muito linda Essas galhas cheias de espinho abaixo aqui, ó Tem muitas delas aqui Uma cidade muito boa É um mundo, um mundo, um mundo mesmo de árvores De felicidade De felicidade muito grande Uma enorme experiência linda e verde Para todos nós Tem um cacto aqui Algumas flores tropicais Estou falando sobre elas Tem alguns vídeos sobre elas aqui Mais um vídeo para o nosso canal Jardim do Ed Forte abraço a todos vocês que estão curtindo